E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei trazer um vídeo diferente, irei trazer o jogo muito conhecido, adivinem qual é Minecraft, sim meus amigos, Minecraft no qual mostrarei o caminho para minha casa e parte dela, isso aí, curta o meu vídeo e dependendo da sua reação, umas vídeos de Minecraft teremos, além da parte 2, mostrando como foi a jogatina dessa live que foi feita, isso aí, fiquem com o vídeo, como é que estão? A abertura de live aqui, eu acho que a primeira lá, deixa eu pôr o jogo na tela né, posso que a gente pôr o jogo na tela aqui, e aí caramba, essa tela, essa tela, pronto. Bora Gustavão! Tá ok Tiago, tá bom lá, cadê você? Alô, Ian? Estou antes! Oi, cadê você? você tá aí vem aqui então o pessoal que dá live essa aqui é a casa do Ian viu só para você saber ele aqui né casa entre aspas e eu talvez ajude hoje o Ian né Ian a fazer o abrigo para ele né Ian e você vai querendo vamos lá aqui ó vamos aqui começar usando aqui minha casa no momento que não tá completado ainda mais já tá iniciando aqui a casa do Caio e venha e nós também não tô entendendo nada que gostava tá ruim minha voz aí E aí e aí e eu tô aqui como é que tá minha live E aí e pode não estou te seguindo mas tá Não trouxe, não? Não trouxe, não? Não trouxe, não? O que foi isso? Não sei, mano. O que foi que teve? O óleo de creeper? Isso aqui, ó. Olha as vacas aqui. Você andando aqui? Deixa eu pegar ali. Deixa eu amitar elas aqui. A plantação? Vou adentrar a sua casa. Pode. Deixa eu não aponte nela, então. Vai? Para brincar de esconder, mano. Vai me esconder aqui, ó. O lugar de sua casa. Você vai tentar desconder. Minhas casas são as melhores pra isso, né? Só agora pegar a conquista? Oi, não deu certo aquilo lá que a gente tá conversando? Não. Poxa vida. Ali pra baixo é o meu... Você vai ver o Ian já tem negócio pra ficar invisível, né? Ele... Hum? Sacada. O que? O que? Muito perto, tá? Vai lá em cima, vamos ver como é que fica. Pode subir aqui em cima. Tem umas coisas aqui em cima. Essa aqui é a minha casa, né, pessoal? Tem uma parte elevada aqui em cima ao teto dela. Uma vista aqui que você tem. Se você quiser aumentar ela, eu posso aumentar. Ali você vê a... Eu... Nessão de fazenda ali. A plantação. Interessante, né, Carlos? Uhum. É apertada, mas... Se tem... Se eu quiser fazer mil coisas aqui, eu faço nessa casa, né? Basicamente. Se eu quiser aumentar os espaços... Apertada. Hum? Não, se eu quiser aumentar os espaços da sala, eu aumento, não é verdade? Hein? Se eu quiser aumentar o espaço que eu quiser aqui, eu aumento. Um lado assim é muito interessante, mano. Só que como é que... Você morreria aqui, né, Klaus? Hum? E aqui? Apertura era pra ter alguns diamantes aqui guardados, né, ô Ian? Não peguei não, nada. Vamos lá. Você quer ajudar lá, Ian, pra fazer a sua casa? Não precisa, né? Obrigado. E irei continuar a minha fase, né? Mais pra... Não. Você precisou abrir pra você, né? Você vai ficar sem abrigo. Eu tenho um briocozinho, ó. Pra sobreviver. Fazer. Ar livre, né? Você não tem nenhum lugar pra dormir aí. O melhor da minha casa é que tem um nosso de larga. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço. E tchau. Tchau.